Como o catolicismo é esse Papa aí, ô Papa, um axé especial Papa, o senhor tá com Twitter e com Facebook, o senhor modernizando, o senhor fala cada coisa bonito, o senhor tá reavivando os catolicismos, que Papa mais jeitoso, eu lhe amo Papa, o senhor é fudido, o senhor é, olha só não vou dizer que o senhor é do caralho, não pode falar essa palavra, mas o senhor é 10 viu, esse Papa Ivan, meu Deus, olha o que, ele não fala uma besteira.